E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. E, galera, eu peço desculpas, mas teve carnaval, né? Acabei ficando um pouquinho afastado. Mas hoje eu venho falar de uma notícia que surgiu recentemente, falando do Fiei Social. Uma possibilidade que você pode ter de ter 100% do seu curso finalizado, na verdade, financiado pelo governo. Ou seja, você não pagaria nada a princípio, pelo menos desse início. Galerinha, vamos discorrer sobre isso. Vamos falar sobre isso, que é uma notícia importante. Afinal, o Fies, o que é o Fies, para quem não sabe? O financiamento estudantil. Esse financiamento, há muito tempo, não era de 100%. Não poderia chegar aos 100%. Poderia chegar até uma quantidade razoável e tudo mais, dependendo das condições, principalmente financeiras. Mas dificilmente chegava. Na verdade, não chegava a 100%. E agora, existe uma possibilidade de você ter 100% financiado. Beleza? Então, a mensalidade acaba sendo bastante importante, principalmente para esse pessoal que não tem grana e tudo mais, tem uma condição um pouco deficitária. Bem, antes da gente discorrer sobre isso, eu vou falar das condições, eu vou falar tudo aqui. O que você precisa saber, não esquece de dar esse like, vai. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque novidades aqui no canal, galera, o tempo todo. Eu estou sempre mostrando para vocês que, poxa, tem coisa importante aqui. Se não seguir, você perde informações valiosas. Beleza? Bem, vamos lá, então. Já desse like, se inscreveu, ativou o sininho, já fez o seu pacotão. Deixa eu fazer o meu agora. Deixa eu trabalhar. Vamos embora, galera. O que acontece? Bem, desde muito tempo, em alguns governos, o Fiesc chegou a ser financiado 100% em um dado momento, ele passou a não ser mais financiado em 100%. E isso agora está retomando no governo e tudo mais. Você pode ter suas críticas, seus elogios ao governo, mas eu acredito até que essa é uma boa notícia para quem acaba, enfim, tendo uma baixíssima renda incompatível com arcar com os custos de uma universidade. Então, é uma oportunidade muito boa. De acordo com o Ministério da Educação, de acordo com o MEC, mais de 100 mil estudantes vão ser beneficiados quando? No segundo semestre. Então, agora, esse Fiesc pode rolar, ainda não saiu edital, não sabemos se vai ter o edital do primeiro semestre, acredito que sim, tá? Mas acredita-se que não vai ter esse pacotão aí, tá? Do Fiesc social. Isso vai ser para o segundo semestre, beleza? Desse ano, né, quando o programa, de fato, do Fiesc social vai ser implementado, correto? Então, nesse primeiro semestre, você ainda não vai ter esse benefício, por mais que você tenha a possibilidade de ter, né, enfim. Mas o que acontece? Vamos entender, então, o que é esse Fiesc social, para você conseguir entender as suas possibilidades de ter um financiamento de até 100%. Quando eu falo, é até 100%, você não significa que você vai ter 100%. Pode ser que não tem, tá bom? Então, vamos lá. Fiesc social é indicado, né, para alunos, obviamente, né, de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Se a gente botar aí nos dias de hoje, dá por volta aí de 700 reais. 700 reais é alguma coisinha, tá bom? Beleza? E, galera, informação relevante. Não basta só estar nisso, tem que estar escrito no Cade Único. Então, se você tem baixa renda e não está no Cade Único, você vai perder essa oportunidade. É melhor já se inscrever, é melhor já verificar, porque é a forma que o governo tem de atestar que você tem uma baixa renda per capita. Quando eu falo, renda per capita é a renda com todo mundo que mora, né, da família. Então, pega a renda de todo mundo, divide pela quantidade de pessoas, se der essa renda bem baixinha, né, você pode ter direito a 100%, beleza? Show de bola? Bem, galera, o que acontece é o seguinte, ela vai adquirir esse financiamento, beleza? E, se for 100%, não vai pagar. Vai cursar a universidade toda sem pagar, e aí, no final do processo, quando se formar, aí sim, você vai ter que ir pagando, né, em poucas parcelas, vai pagando aí esse montante do financiamento, tá? Beleza? Então, o que acontece? Esse financiamento, olha, informação relevante também para você saber, porque não é para todo mundo, todo mundo também não. Além dele estar atrelado a uma baixa renda, ele também está atrelado ao orçamento do governo, né, que vai ser, olha só, hein, 60 mil por semestre para cursos de medicina, que não é muita coisa, vai, 60 mil por semestre para cursos de medicina, é, enfim, enfim, tem cursos que são bem mais do que isso, tá? Agora, 42 mil, 983 mil e 70 centavos para os demais cursos. Ou seja, ele está dando, obviamente, né, um ganho muito maior, né, uma possibilidade muito maior para quem, de fato, quer tentar cursar medicina, que é um dos cursos mais caros, o curso mais caro do Brasil, né, em universidades particulares, beleza? Enquanto para os outros cursos, uma fatia bem menor. Agora, pessoal, é importante você saber que 50% dessas vagas que vão ter o financiamento e tudo mais, elas são destinadas para beneficiários do programa e de cotas. Quem é preto, pardo, indígena, obviamente de baixa renda, tá? Preto, pardo, indígena, quilombola e PCD, entendeu? Então, 50% para essa galera, os outros 50%, né, aí para um plano de concorrência, né? Não é um plano de concorrência porque a galera é de baixa renda, tá? Mas, de qualquer forma, é só para vocês entenderem, tá? E, né, se sobrar, ou seja, ele, todo mundo pediu e tudo mais, mas sobrou, né? Esse valor destinado às bolsas, ele acabou não sendo utilizado tudo. Vão ter vagas remanescentes. Só que essas vagas remanescentes, elas vão ser aplicadas. Olha só, hein, primeiro os estudantes das ações afirmativas, quem solicitar, e depois para ampla concorrência. Ou seja, é uma tentativa do governo de ajudar, principalmente, né, esse pessoal de políticas afirmativas que seja de baixa renda, entendeu? Eu acho que é uma ideia até justa, tá? Uma ideia bastante justa, visto que eles acabam sendo muito afetados por diversos motivos. Bom, mas, de qualquer forma, é bom saber sua opinião. Eu achei que foi uma notícia até razoável. Lembrando que, não necessariamente, você vai atingir 100% de bolsa. Pode atingir 80%, 70%, 60%, 90%, mas agora existe, pelo menos, a possibilidade de você atingir o teto máximo, que é 100% desse financiamento, beleza? Então, eu acredito que seja uma boa notícia. Eu acredito que faz, pelo menos, muitas dessas pessoas sonharem um pouquinho com essa possibilidade, né, de realizar um curso e, poxa, poder se formar, ir pagando aos pouquinhos e ter uma vida mais próspera. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Comenta aí o que você achou, vamos discorrer a respeito. Eu não sou nenhum aqui dono da verdade. Eu sempre falo isso, eu não sou dono da verdade. Eu apenas dou minha opinião em alguns casos e lanço a notícia para vocês, que eu acho que é relevante, beleza? Galerinha, eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar o like, se inscrever e ativar o sininho, hein? Grande beijo, boa semana, bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.